Música 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 E você vai cair E você vai cair E você vai cair Saas nanand mujhe ulhan sunai, Porus ke log banjh keheke bulai. Saas nanand mujhe ulhan sunai, Porus ke log banjh keheke bulai. Poori murad kar dhe, maniyah to bar dhe. Poori murad kar dhe, maniyah to bar dhe. Soni hai ghoad meire, usse tu 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 bar dhe. Isse dukhiya bhe mayyah.